Não me canso de lutar, tantas portas já meti, tantos anos já sofri Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar, em suas verdes eu serei Eu serei, eu serei, eu serei, eu serei, eu serei Tudo é possível a quem crer, tudo é possível a quem é Tudo é possível a quem crer, tudo é possível a quem é Vou voar a montanha, ressuscita os mortos, vamos sobre as águas Tudo é possível a quem crer, tudo é possível a quem crer Não me canso de lutar, tantas portas já parti, tantos anos já sofri Não me canso de sonhar, se apenas eu tocar, em suas verdes eu serei Eu serei, eu serei, eu serei, eu serei Tudo é possível a quem crer, 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 tudo é possível a quem crer Tudo é possível, já fiquei Tudo é possível, já fiquei Tudo é possível, já fiquei Quero saber onde são aqueles que não abençam o setor do mundo Tudo é possível Tudo é possível, já fiquei 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 Amém. Amém.